Quando me vê sentar, tu vai gama quando me sentir Oh, eu sei te excitar, esse é o macete da dona aqui Responde pra mim o que tu quer novia, responde pra mim o que tu quer novia Soca essa piroca na minha bucetinha, soca essa piroca na minha pepequinha Ela gosta de putaria, soca essa piroca na minha bucetinha Soca essa piroca na minha pepequinha, soca essa piroca na minha bucetinha Soca, eu soco, eu soco Soca, vai, soca, vai, soca, vai Soca essa piroca na minha bucetinha Ela gosta de putaria Joga baixinho, joga baixinho que eu vou mandar pra elas As novinha de hoje em dia não quer mais saber de romance, é dona Se eu gosto de putaria, véi Então responde pra mim o que você quer, vai Responde pra mim o que tu quer novia, responde pra mim o que tu quer novia Soca essa piroca na minha bucetinha, soca essa piroca na minha pepequinha Soca essa piroca na minha bucetinha Ela gosta de putaria Soca essa piroca na minha pepequinha, soca essa piroca na minha bucetinha Soca essa piroca na minha pepequinha Machucadão, vai, 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 vai Machucadão, vai, 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 vai Toma chuca Soca essa piroca na minha pepequinha, soca essa piroca na minha bucetinha Soca essa piroca na minha pepequinha Ela gosta de putaria Soca essa piroca na minha pepequinha, soca essa piroca na minha bucetinha Bonitinha, eu sou sua dona, cachorro. E eu sou seu dono, tá ligado?